e baianos, há polêmica dos bares do centro e da barra. Empresários reclamam da recomendação do Ministério Público e alegam que a retirada de cadeiras e de mesas das ruas pode resultar em desemprego. Dos pontos turísticos, há regiões boêmias da cidade. Dos locais mais badalados aos mais simples, basta dar uma volta que é possível perceber a quantidade de bares e restaurantes que atraem muita gente, seja qual for o dia. Cheio de barzinho tranquilo, dá para curtir de boa. Tem muita opção, todos os gostos. Quem aproveita aquela saidinha gosta, mas quem mora perto ou precisa passar com frequência onde esses estabelecimentos estão, enfrenta os efeitos da ocupação desses espaços. Por conta dessa situação, o Ministério Público Estadual recomendou que os bares revejam onde colocar mesas e cadeiras para acomodar os clientes. Ao menos três bares no bairro da Saúde foram alvo de denúncias. O assunto já virou tema de debate. Eu, como empresário do estabelecimento, eu fico muito preocupado. O bairro da Saúde tem crescido bastante e nós conseguimos trazer a atenção de todos os órgãos públicos, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, a atenção da Prefeitura e do Governo do Estado para essa região da cidade que estava praticamente morta. Esse bairro aqui tem como perfil esse tipo de ambiente em que as mesas ficam na rua, que as pessoas se socializam. E quando eles propõem isso, na verdade, eles estão tirando a característica do lugar. A recomendação do Ministério Público foi anunciada no dia 14 de outubro e encaminhada à Prefeitura e às Secretarias de Ordem Pública e de Desenvolvimento Urbano da capital. O objetivo é que o município fiscalize a ocupação irregular das calçadas, com notificação, autuação e até cassação do alvará de funcionamento de estabelecimentos, para acabar com as possíveis irregularidades na ocupação de calçadas, passeios e faixas de rolamento. O Ministério Público Estadual diz que se baseou em inquéritos que apontam problemas como poluição sonora, perturbação do sossego alheio e também ocupação indevida de espaços públicos. O Ministério Público também recomendou à Prefeitura que sejam realizadas ações fiscalizatórias de maneira contínua. De acordo com a CEMOP, a recomendação do Ministério Público não implica uma proibição absoluta da presença de mesas e cadeiras nas vias. Tem vários lugares em que não se pode passar, porque está bloqueado pelos bares. Os bares vão se prejudicar, porque não vai ter espaço para colocar as cadeiras nem mesas. Tem algum lugar que é bagunça, vai passar difícil. A Abrazel diz que entende a complexidade do assunto, mas destaca a necessidade de um entendimento. Sabemos que a ocupação, o fluxo de pessoas na rua, ele é muito importante para a diminuição dos crimes, e o efeito contrário também acontece de forma muito clara. Onde você não tem um fluxo muito grande de pessoas, você, obviamente, acaba tendo um maior índice de criminalidade, de comercialização de drogas. Então, é tudo isso que a população de Salvador não quer. Esse assunto tão polêmico, além de atrair a opinião de os moradores, a opinião dos empreendedores, a opinião do Ministério Público, também coloca em xeque as opiniões das autoridades. O vereador de Salvador, Alexandre Aleluia, do Partido Liberal, comentou essa situação. A Câmara de Vereadores hoje tem um projeto de lei que vessa sobre a matéria, vessa sobre o assunto. Esse projeto está aprovado em comissões, pronto até para ir a plenário. Então, não deveria, não cabe ao Ministério Público fazer um caminho sobre o funcionamento de bares e restaurantes da cidade.